Estava pedindo fazer um pouco de vlog Hoje vou mostrar um pouco do meu deus pra vocês Eu estou aqui no Aquapark Aqui em Aralcária É a primeira vez que a gente veio aqui E eu creio que vai ser bem legal Agora vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é A Dori doidinha, essa daqui é a minha irmã Essa daqui é a amiga dela A minha irmã, o meu marido já está ali Aqui é a minha mãe Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês Mais ou menos como é que é Aqui é pra criança Com uma das mais raras Ali tem o tubo infantil E daí depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês Eu estou fálida aqui Eu vou com aqui, como é que é o nome disso? Como é o nome disso? Tubo? Cobra? Cobra? Alguma coisa Eu vou mostrar pra vocês, gente Eu estou gaguejando porque eu estou nervosa Vai, eu e eu Já, Jéssica, certeza Jéssica grita A maior diversão aqui Gente, já me engolirava Já me afoguei Gente, nem sabe até o qual está preparando Posso fazer a pausa de você? Eu disse, claro, né? Eu dispensava Estou amando Vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês E não se esqueça de dar o like e se inscrever Nessa área aqui Eu fui naquela cobra bem ali A casa da minha irmã foi Gente, é muito bom Ali é a minha joez de irmã Minha mãe Minha colega Meu marido Gente, é muito legal Muito, muito legal mesmo Tipo, eu não queria ir embora É muito legal Tipo, você que está no meio aqui Eu super recomendo, tá bom? Gente, é o máximo Venha para o Aquapark Você que é de Curitiba e região Também não é Quer vir? Super recomendo É um máximo pra você vir Com a sua família Que ótimo E não se esqueça De ir lá no meu Instagram Garota Sorriso Oficial Tá bom, gente? Já engolhei água Agora A gente vai nesse aqui, ó No... Rampa Rampa louca Fiquem ligadinhos aí E não se esqueça Já dê o like Compartilhe E comente aqui embaixo também E se inscreva no canal Então, vem comigo E se inscreva no canal 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 Olha, tem duas opções Saí aqui, eu caí ali Olha, se eu caí aqui você quer, por favor? Vai lá, está quase Vai lá que está enchendo Agora Agora Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue é amor, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor 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 Estamos desarrumando pra voltar pra casa Gente, estou muito cansada Aproveitei bastante Antes de vocês perguntarem, eu tirei a aliança e meu esposo Pra gente não perder, que eu sou uma pessoa um pouco desastrada E não se machucar também Obrigada por assistirem Continue acompanhando o canal, está crescendo Não esqueça de dar o like Que eu gosto muito De compartilhar esse vídeo Você que é novo por aqui, seja bem-vindo E se inscreva também Dá tchau, minha Tchau Tchau, gente, até mais Beijão Esses dois, dois macaquinhos que eu achei a pra cá